Bom, tá aqui minha gente, ó, isto que você está vendo atrás de mim é a primeira reunião do grupo de trabalho desenvolvido pelo Ministério da Justiça, desculpa, para tratar sobre a nova regulamentação da Lei 10.826 de 2003, que ficou conhecida como Estatuto do Desarmamento. Como você está vendo aqui, esta reunião está sendo feita de forma online e não presencial em Brasília. É interessante, afinal de contas é econômico, né? Economiza o bolso de todos nós. Até o presente participaram algumas entidades de tiro esportivo e estão defendendo aqui, evidentemente, o tiro esportivo. Daqui a pouco nós vamos entrar para falar sobre algo mais abrangente, sobre como a segurança pública nunca teve relação com as medidas de desarmamento impostas no Brasil, desde o Brasil Colônia, e como deve ser direito de todo cidadão ter e portar suas armas de fogo com a mínima interferência estatal. Vamos lá, daqui a pouquinho.